Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra e pedimos graça na meditação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, olha o texto. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, a multiplicação dos pães. Por que não tinham compreendido? Porque estavam com o coração endurecido. De quem o texto está falando? Dos discípulos. Dos discípulos. Não compreenderam. Só para você lembrar, Jesus estava, atravessou o mar, chegou do outro lado, tinha uma multidão muito grande. Num determinado momento, os discípulos chegaram, alguns lá chegaram de Jesus. Não é melhor mandar o povo embora e cada um vai resolver o seu problema? E Jesus disse, não, dá-lhes voz de comer. Bom, nós não temos nada. Bom, para não dizer que não tem, tem cinco pães e dois peixinhos, mas o que é isso para tantos? Jesus disse, bom, isso basta. Põe o pessoal sentado, pegou os pães, levantou, orou e disse, pode servir. E ali houve a multiplicação dos pães. Mas aquele pessoal tinha falado para Jesus dispensar o povo. Olha que coisa, Jesus não ouviu a gente. Que custava Jesus dispensar o povo. Mas Jesus não ouviu a gente. É muito interessante, meu irmão, que eles viram o milagre e não usufruíram do milagre. Eles participaram do milagre e não usufruíram do milagre. Eles tinham cinco pães e dois peixinhos, sobraram doze cestos de pães. Então, meu irmão, o milagre foi concreto e em abundância. E não usufruíram. Tinha o coração endurecido. Olha o que diz aqui. Pois não tinham compreendido o milagre. Mas que coisa que você compreende o milagre, meu irmão? Não compreenderam o milagre por causa da dureza do coração. Tenha santa paciência, né? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, Quando perguntaram para Jesus, mas Moisés permitiu dar carta de divórcio? O verso 8 diz assim, Sim, Moisés permitiu, por causa da dureza dos nossos corações. Dá para você entender como um coração endurecido vive milagres e não compreende milagres? Eu sempre peço para você, coloque aqui o que Deus tem feito na tua vida. E às vezes a pessoa fica, o que Deus tem feito? O que Deus tem feito? Quando poderia colocar aqui, olha, Deus tem me dado vida, tem sustentado. Todos os dias, talvez repetir a mesma coisa, porque é isso que Deus tem feito. A mesma coisa todos os dias. Mas quem percebe, usufrui. Quem não percebe, vive uma vida miserável. Eles não compreenderam o milagre. Pô, que negócio é aqueles pães multiplicando? Olha, eu vou ser sincero, não gostei. Antes Jesus tivesse nos ouvido. E mandado cada um resolver o seu problema. Agora Jesus fez a gente pagar aquele mico. Quer dizer, a gente deu uma ideia. Você já passou por isso? Meu, ninguém ouve a gente. Eu dou ideia. Eu falo, eu como pastor já passei muito por isso, né? Porque as pessoas dizem assim, ah, porque a gente fala o pastor. O pastor não entende. O pastor não dá atenção. Porque o pastor, eu dei uma ideia e nem teve resposta. Porque eu preenchi minha ficha. E ninguém, pô, ninguém falou nada. Quer dizer, milagres acontecendo ao nosso redor e por causa de um coração endurecido, o camarada não percebe a grandeza de Deus sobre a sua vida. É isso que o texto está dizendo. Eu até separei um texto aqui para compartilhar com você. Porque no Salmo 106, o Salmo 106 diz assim, olha, presta atenção. Salmo 106, verso 7. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito. Salmo 106, 7. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, ao mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, este se secou e os fez caminhar pelos abismos, como pelo deserto, e livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. E as águas se abriram, os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então, creram nas suas palavras e cantaram louvores, cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar pela cobiça no deserto. E tentaram a Deus na solidão. Verso 21. Esqueceram de Deus, seu salvador, e fizeram coisas, e fizeram coisas, grandes coisas no Egito. Maravilhas na terra de cão, coisas tremendas no mar vermelho, pelo que disse que os teria destruído se Moisés, seu escolhido, não pusera perante ele naquele transe, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra prazível, e não creram na sua palavra, antes murmuraram na sua tentação, e não deram ouvidos à voz do Senhor, pelo que se levantou a sua mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações, e os espalhariam por toda a terra. Olha, aquele povo que saiu do Egito, num determinado momento, endureceram. Bom, vou comemorar todo dia. Todo dia. Esse deserto, eu não aguento mais esse deserto. Esqueceram tudo o que Deus havia feito. Esqueceram os milagres, esqueceram a provisão, esqueceram o sustento. Meu, a Bíblia diz que eles tentaram a Deus na solidão. Sabe o que é isso? Não vou orar mais, não vou falar com Deus, não vou orar mais, eu não quero nem saber, não estou aguentando mais. Sabe, estou fora, estou fora, estou fora do quê? Porque, queridos, o que eu quero levantar hoje aqui, é que muitas pessoas não entendem as maravilhas de Deus por causa da dureza dos seus corações. Tem gente que diz assim, eu oro e Deus não me ouve. Meu, para, para, para e pense, para e pense. Para e pense, meu irmão. Eu oro e Deus não me ouve. Eu oro e Deus não me responde. Para e pense. Olha quantas coisas Deus tem feito nas nossas vidas. Olha quantos milagres ao nosso redor, olha a nossa família. Eu já contei isso algumas vezes na igreja. Um irmão, meu pai, deu carona para um irmão. E esse irmão, isso há muitos anos, e esse irmão falando, pastor, eu estou passando uma dificuldade e tal, estou desempregado há mais de dois anos. Puxa vida, irmão, mais de dois anos desempregado, coisa feia. E quantos filhos tem? Ah, tenho doze filhos. Meu Deus, doze filhos desempregados. Deixa eu fazer uma pergunta. Faltou comida? Não, não, não. Graças a Deus. Deus sempre abençoou. Alguns dos seus filhos ficaram doentes. Foi para o hospital. Graças a Deus, ninguém ficou doente. Mas eu estou orando. Deus não me ouve. Meu irmão, meu pai falou, meu irmão, para, para. Olha quantos milagres. Olha, você ter doze filhos, nenhum ficar doente. Isso é milagre. Doze filhos e todos serem sustentados. Isso é milagre. Muitas vezes, meu irmão, a gente deixa de ver a grandeza de Deus para ficar focado naquilo que Deus não fez. Ou que não foi do nosso jeito. Aquele povo estava, eles não entenderam as maravilhas de Deus, aquela multiplicação dos pães, por causa do coração endurecido. Olha, meu irmão, não adianta você ficar declarando, vou viver os melhores anos da minha vida, se você tem um coração endurecido. Um coração que não é convertido ao Senhor. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, diz assim, Então tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne maleável. Eu quero terminar com alguns conselhos, baseado naquilo que a gente tem aprendido na palavra. Primeiro, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Celebre, reconhece-o. Põe o Deus na tua frente. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Aparta-te do mal. Primeiro, louve ao Senhor. Segundo, reconhece-o. Terceiro, aparta-te do mal. Quarto, humilha-te perante ele. E quinto, estabeleça. E importa agradar a Deus. Na verdade, meu irmão, tem muita gente que faz parte de milagres, vive milagres e não usufrui dos milagres. Tem uma família maravilhosa, tem filhos maravilhosos, mas vive lamentando uma coisa ou outra. Tem tantas bênçãos para curtir e não curte. Só fica sofrendo por aquilo que não aconteceu, por aquilo que Deus não respondeu, por aquilo que não foi do jeito dele. Quer um conselho? Para. Volta o teu coração para Deus. Vou repetir. Primeiro, louvai ao Senhor. Louvai. Celebre. Celebre. Segundo, reconhece-o em todos os teus caminhos. Terceiro, aparta-te do mal. Quarto, se humilha perante ele. Quinto, estabeleça um propósito. Importa agradar a Deus. E olha, se prepare para viver e para ver a glória de Deus na tua vida em nome de Jesus. Que milagres tenha acontecido, tem. Que coisas maravilhosas tenha acontecido na tua vida, tem. Que Deus tenha te preservado, tem. Que mil está caindo de um lado, dez mil do outro e você não está percebendo a mão do Senhor está sobre a tua vida. Aquele povo no deserto começou a ser um tipo um velho rabugento, não concorda, não gosta. Chegou um momento que Deus diz, basta, chega, chega, chega. Esse povo não vai entrar na terra prometida. De vinte anos para cima não vão entrar. Então o que aconteceu? Passaram quarenta anos no deserto. Aquela geração morreu. Surge uma nova geração. E essa nova geração é que entra para tomar posse daquilo que os outros sonharam, mas não receberam por causa do seu coração. Volta o coração para Deus. Inclina, reconhece-o. E olha, meu irmão, Deus vai te levar para coisas maiores em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por poder compartilhar a palavra e abençoar cada vida. Senhor, esta palavra é maravilhosa. E nós recebemos esta palavra pela fé. Pedimos graça, Senhor, graça em nome de Jesus. Senhor, que a tua mão esteja sobre cada vida e que possam, ó Deus, com clareza, Senhor, usufruir, perceber que o Senhor tem sido maravilhoso. Nós te amamos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, que Deus abençoe muito a sua vida. Receba esta palavra. E se você ainda não tem Jesus no coração, pede, peça para Ele entrar. Peça. Jesus, entra na minha vida. Peça, peça, mas entra na minha vida. Muda a minha história. É você pedindo e Ele entra. Ele nunca vai arrombar a porta do teu coração. Vamos orar? Se você quer que Ele entre, repita uma oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, entra no meu coração. Perdoa os meus pecados. Eu preciso de ti em nome de Jesus. Amém. Vou orar para você, Pai. Estende as tuas mãos sobre cada vida, sobre cada oração. E glorifico o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Se você fez esta oração, escreve aqui, eu orei. E nós queremos abençoar você, em nome de Jesus. Amém.